Batismo Astral, o teu renascimento na Era de Aquário Atividades, muitas vezes até, extrasensoriais extraordinárias E muitas vezes vocês ficam ali naquela coisa do marasmo em termos de expressividade, ok? Mesmo até vocês estão lá nos vossos sonhos, estão lá nas vossas fantasias E parar para vir à realidade e para vir à vossa vida, vir à vossa mente E ver o que é que anda a se acontecer aqui dentro da vossa mente Às vezes fica ali um bocado para o segundo plano, ok? Então, esta Lua Nova, ela vai-vos fazer exatamente prestar mais atenção na vossa cabeça Nos vossos pensamentos e também na maneira como vocês se exprimem ao mundo, ok? Esta é uma excelente altura, por exemplo, para vocês começarem a escrever um livro Ou lançarem um blog, ou fazerem um Face e posterem posts Ou lançarem um YouTube, qualquer coisa que vocês queiram Queiram para transmitir a vossa informação ao mundo Porque sim, vocês são pessoas que têm uma informação espetacular e fantástica Mas muitas vezes ficam ali sentados à sombra da bananeira E estão a desperdiçar, transmitir essa informação ao mundo Simplesmente porque sim, simplesmente porque é confortável, ok? Então, vamos lá, toca a mexer Lembrem-se que se vocês não fizerem por bem, o universo vai-vos dar aqui alguma coisa Que vos vai picar e que vai ser necessário vocês se movimentarem Como, por exemplo, aqui alguma situação em termos de discussão Ou alguma coisa que vos digam que vocês possam não gostar muito Exatamente para que vocês percebam que há qualquer coisa em vocês que têm que trabalhar Não é nos outros, é em vocês, ok? E há talentos aqui dentro de vocês e há grande capacidade de poderem materializar as vossas ideias Nem que seja, por exemplo, mesmo que não seja prescrito Pode até ser numa pintura, numa arte qualquer que vocês queiram fazer, ok? Ou alguma coisa que edifique, que materialize os vossos pensamentos Porque não só vocês vão conseguir exprimir-se melhor e as pessoas vão nos entender melhor Como vocês também vão libertar muito daquelas minhocas todas e filmes maravilhosos Que estão dentro da vossa cabeça e que só estão lá a ocupar espaço, ok? Não se esqueçam disto e aproveitem bem esta energia E esta foi então a minha visão em relação a esta lua nova em touro Espero que vocês tenham gostado Cá nos encontramos então, aliás, vamos nos encontrar já na segunda-feira Porque eu tenho aqui vídeos dos diários Não sei se vocês estão a acompanhar Os atendimentos astrais diários que nós estamos a fazer Todos os dias de segunda a sexta, das nove às dez da noite, ok? Estes atendimentos diários acontecem comigo e com alunos meus E nós estamos a utilizar as ferramentas de astrologia Mas também outras ferramentas que esses meus alunos têm E nós estamos ali a responder às perguntas das pessoas Com os mapas ao vivo, com as cartas ao vivo E vocês a verem como é que nós fazemos as análises Portanto, isto é ótimo para vocês aprenderem Se vocês se interessam por astrologia É ótimo para vocês também aprenderem os conselhos que nós estamos a dar aos outros Porque muitas vezes se encaixam em vocês também E obviamente que também é ótimo para nós Porque temos a oportunidade de vos poder mostrar Como é que funcionam estes novos trechos ligados com o mundo mais espiritual, ok? Então espero que vocês tenham gostado Encontramos-nos num próximo vídeo Beijinhos e abraços e até lá Batismo Astral O teu renascimento na Era de Aquário O teu renascimento na Era de Aquário É muito bom E aí E aí E aí E aí E aí